Eu gostaria de fazer o lançamento das novidades da Academia para 2022. Aqui, para quem já participa dos nossos grupos técnicos já há mais tempo, sabe que no ano passado a gente fez uma mudança muito grande, transformando o GTC em academia, com a plataforma nova, os cursos novos também, e tem algumas coisas que a gente precisa ir adaptando, até porque não só o mundo muda, e a pandemia fez todo mundo mudar, a gente acabou criando alguns serviços diferenciados. Uma coisa que a gente não tinha antes da pandemia era o encontro virtual uma vez por mês. E esse encontro virtual acabou virando, ao invés de virar só um período temporário, virou padrão. Agora, todo mês nós temos esse encontro, um sábado por mês, normalmente é o último sábado por mês, a ONU faz esse encontro e procura discutir um pouco mais as previsões climáticas, discutir um pouquinho mais o mercado e trazer alguns pontos que são mais discutidos nos grupos durante o mês para a gente poder reforçar. Então, nesse intuito, eu quero trazer para vocês algumas novidades. Queria só lembrar que dentro desse grupo, é sempre interessante quando a gente reúne, consegue reunir presencialmente aqui todos, falar que o grupo técnico, que é o GTC, que hoje é a academia, ela iniciou em 2010. 2010. Lá em 2010, quando a gente se reuniu uma meia dúzia de profissionais para estar discutindo, o intuito era realmente fazer discussão, fazer troca de informações e era uma vez por mês que a gente tinha alguns assuntos sempre prioritários em cada um dos momentos do ano. Com o tempo que veio chegando pessoas mais novas e a gente teve uma grande mudança em 2016, 2016, nós saímos de 65 pessoas que participavam do nosso grupo para mais de 300. De um grupo único aqui em Passo Fundo, a gente acabou fazendo 10 grupos. Naquele ano eu me enlouqueci, acabei fazendo 10 grupos, eram 10 dias, duas semanas inteiras, aí só dedicada aos grupos técnicos. Nós tínhamos os grupos lá em Bagé, tinha o pessoal lá em Cachoeira do Sul, Vacaria, dois grupos no Paraguai, tinha o pessoal da Cooper Campus, então eu tive um momento que eu só tinha duas semanas inteiras só para presenciais, e nós não tínhamos nada à parte online. A partir de 2017 para 2018, a parte online se tornou importante porque a gente precisava ter uma comunicação não só com aqueles grupos que a gente tinha, esses encontros presenciais, mas também fazer os encontros online, com pessoas que estavam no Mato Grosso, na Bahia, que pediam para estar participando. Foi aí que veio, que se foi criado o GTC Online, e dentro desse GTC Online hoje, tem muitos que estão aqui, inclusive, fazem parte desse grupo, e isso só vem a crescer cada ano que passa, nós estamos crescendo. Esses três momentos, esses três modelos que nós temos de grupo, os quatro grupos presenciais que hoje restaram, depois da pandemia a gente acabou reduzindo para quatro, justamente até por uma questão logística de tempo, hoje, então eu dedico uma semana para esses presenciais, então é aqui em Passo Fundo, um grupo, Cruz Alta, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga. Além dos presenciais, a parte online, hoje nós temos profissionais que participam no Brasil todo, onde tem produção de soja no Brasil, onde tem no Paraguai e na Bolívia, hoje tem profissionais que participam desses nossos grupos, e nós temos alguns grupos em company, tem alguns aqui, muitos que fazem parte, que a gente fecha com algumas empresas, cooperativas, a gente fecha a participação de todos os profissionais, dentro de toda a parte online, e nós temos alguns encontros presenciais durante o ano, de acordo com um planejamento que se faz. Então, esse conjunto desses três modelos que a gente tem aqui, hoje são mais de 1.400 profissionais que fazem parte. E aqui está o nosso lançamento, as novidades que eu gostaria de passar para vocês, e hoje é um dia que é interessante para justamente passar essas informações, onde eu quero falar um pouquinho de cada um daquilo que a gente faz. Se nasceu lá atrás com um encontro presencial, hoje ele se tornou mais do que só um encontro de troca de informações. Então, hoje nós temos dentro da nossa Academia da Alta Produtividade, o guarda-chuva para cinco serviços que nós temos, ou pacote de cinco trabalhos. Os cursos online, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os nossos cursos desse ano. O nosso Conexão Pro, que o nosso encontro mensal se tornou, então, o Conexão Pro, e há dez dias atrás foi o nosso primeiro encontro já como Conexão Pro. Conexão, então, a gente se reunir com profissionais, essa é a ideia desse um sábado por mês. Agora vem a novidade que é a primeira vez que estão vendo, é o momento agro. Por isso que ontem, no Web Encontro, eu disse que era o último Web Encontro. O Web Encontro foi criado em 2017, que o ideal que a gente tinha colocado era para fazer o encontro online, ao vivo. Mas lá em 2017, as pessoas não estavam preparadas para fazer o online. Então, a gente acabou trazendo, fazer um vídeo semanal, com resumo um pouquinho das semanas. E a partir de segunda-feira, ele se chama Momento Agro. E não necessariamente pode ser só na segunda-feira. Nós podemos ter Momento Agro durante a semana. A segunda-feira continua sagrada, mas nós podemos ter outros momentos durante a semana, principalmente com novas informações. sempre com viés pensativo, não informativo. Momento Agro não é para ser um jornal. O Momento Agro é para levar para vocês algumas informações importantes com a minha opinião e com o meu conhecimento aportado sobre o determinado assunto. Então, não é para ser um telejornal. Ele não vai ser um telejornal. Nunca vai ser, e nunca foi, nunca vai ser. Mas ele vai ser sempre informativo no sentido de a gente poder conduzir para a prática. Então, o que interessa saber se o preço da soja subiu ou desceu? Interessa se a gente vende ou não vende. Interessa se vai chover ou não vai chover. O que mais interessa é o que nós vamos fazer com essa chuva ou com a falta de chuva. Que tipo de manejo a gente está fazendo. Então, esse é o propósito do Momento Agro. Trazer algumas informações. Porque se é para trazer informações jornalísticas, vocês têm acesso a muitos canais. Nós não vamos ter esse viés. Mas sim, com esse tipo de informação, o que a gente faz para isso? Esse é o Momento Agro, que a partir de segunda-feira, então, está no ar. Flos Responde. Flos Responde, então, é o nosso, aquilo que a gente já faz hoje no dia a dia. O nosso grupo de WhatsApp vai se tornar Flos Responde. Então, as perguntas, as dúvidas, as discussões. Esse vai ser o serviço que a gente tem. A gente vai ter esse novo nome. E o nosso dia de campo, que é hoje. O que a gente está fazendo aqui, fazendo essa troca de informações, mostrando para vocês o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, de que forma que a gente vai evoluir com todo o sistema. Então, essa é a nossa Academia da Alta Produtividade. Todos esses cursos estão disponíveis na plataforma. Eu queria reforçar muito que esses cursos aqui, é mais do que curso, ele é o ponto de apoio para vocês para algum tema. Tudo aquilo que a gente acabou falando, a gente discute do manejo, desde a arquitetura de plantas, de soja, o manejo das culturas, de milho, cereais de inverno, o canola, girassol, toda a parte de manejo do solo e nutrição de plantas. E agora, com a parte de gestão, lá tem todo o material, o vídeo, tem os PDFs, material de apoio para vocês, se vocês querem se aprofundar em algum tema, sobre o meu ponto de vista. Obviamente, a gente sempre está disponível, por isso que a Alflos responde, que a gente troca informações, e cada um tem a sua necessidade pontual, para a sua realidade, que a gente precisa estar trocando informações. Essa é a ideia dessa troca. Todo esse material vai continuar na plataforma, vai ser o ponto de apoio, para que nesse ano de 2022, nós vamos ter novos cursos. Então, além de deixar disponível todos os cursos de 2021, nós vamos ter mais dois cursos em 2022, duas bases de cursos, que são justamente os dois projetos. O projeto Microbioma, então, no dia 2 de maio, nós vamos iniciar, então, para falar sobre a parte de controle biológico, disponibilização de nutrientes biológicos, aonde nós vamos começar com uma introdução à microbiologia, e a nossa visão sobre esse tema, então, a ideia de um módulo exclusivo sobre isso. E aí, a partir de cada segunda-feira, durante oito segundas-feiras, nós vamos falar, então, um tema, fixação biológica, e os demais atores que estão ligados ao nitrogênio. Um terceiro módulo, sobre solubilizadores de fósforo. O quarto, o manejo biológico de doenças radiculares e vasculares, que é o nosso grande problema, principalmente em ano de chuva. O manejo biológico de mofo branco, que é um ponto importante também, vou trazer um especialista para falar sobre esse tema. Manejo biológico de nematóides, manejo biológico de doenças foliares, e o manejo biológico de insetos pragas. Então, cada um desses módulos específicos sobre esse ponto de vista biológico. Terminando o oitavo módulo, terminando a parte do microbioma, entra, então, o Projeto 12. O Projeto 12, então, é o que envolve as principais tecnologias que não só a parte biológica, que nós vamos ter 12 módulos, 12 segundas-feiras, desde a gente reforçar e atualizar sobre a questão da arquitetura de plantas e a questão da escada da autoprodutividade, um só sobre fisiologia do estresse da soja, um sobre adubação de base, principalmente com os macronutrientes, um sobre adubação via tratamento de sementes e via foliar, que aí pode entrar macronutrientes e micronutrientes. nós vamos ter dois sobre plantas daninhas, um principalmente sobre o ponto de vista de folhas estreitas e outro de folhas largas, três de pragas, um só sobre pragas de solo, um sobre sugadores e outro sobre mastigadores, e três módulos de doenças, um só sobre radiculares e vasculares, outro só sobre foliares e um exclusivamente sobre nematóides. Então, esse é o nosso programa que nós vamos ter de curso esse ano, mas eu quero reforçar, a academia não é só curso. Uma parte da academia são os cursos que dão a base, mas o meu objetivo, aquilo que eu já comentei com vocês, o meu objetivo não é ser o dono da verdade disso aqui tudo que a gente passa, mas é colocar a visão nossa que a gente vê da agricultura e como que nós podemos se posicionar melhor para a melhor tomada de decisão. A melhor tomada de decisão não é o melhor produto, mas é a melhor condição que a gente possa ter para implementar essas ferramentas todas. Então, essas são as novidades para esse ano. Recordar um pouco que a nossa ferramenta principal é a academia, a plataforma da academia, onde entra lá em academia.grupofloss.com, onde todo esse material que a gente acaba fazendo, tudo que está sendo gravado nesse dia de campo aqui vai ser colocado lá na academia, todos os cursos estão disponíveis, os web encontros que agora é o Momento Agro vão estar lá, nós vamos ter algumas modificações de layout, mas vão estar todos lá. Os Conexão Pro também, todos eles são gravados e disponibilizados, então a ideia da plataforma é ser o banco de informações para vocês. O que é isso?